Brisando com o Juan de Verde Atenção, cenas levemente inadequadas para quem não é inscrito no canal Então se inscreva, véinho Mais uma parte do Juan, deste vai ter Amanhã é sexta de brinquedos, gente Podem trazer brinquedos diferentes O que quiser pode trazer pra brincar Eu vou trazer uma coisa bem louca Fala aí pra trazer a mesma coisa Pera aí que eu já vou te falar Eles querem trazer uns brinquedinhos Que eles trazer eu vou tomar Já que eles sabem que eu mando nessa salinha Eu sou mais forte que eles É só trazer seu brinquedinho pra tu ver Eu vou trazer o meu pop-it, tô nem aí Tchau gente, acabou a nossa audiência Não esqueça os brinquedos trazer Oi tá bom professora, eu vou trazer Isso mesmo traz que eu vou tomar você Vou trazer e pra você tô nem aí Então traz aí que você vai ver Mãe, cadê o meu pop-it? Bom dia turma, mostra os brinquedos pra gente O meu é um pop-it muito potente E muito legal de brincar O meu é igualzinho só que de outra forma louca Eu não trouxe nada que eu não sou criança boba Bom, no intervalo vocês podem brincar Esse é o som dos sinais e agora vocês podem brincar Passa aí logo agora as pop-its são minhas Falei que eu ia tomar você Eu não vou dar minhas pop-its pra você Se não me der certeza vou te bater Eu não me importo porque as pop-its são minhas Pronto, te tomei aí Eu vou chamar o meu irmão, é pra você Eu sou mais forte que ele, tô nem aí Oi irmãozinho, eu tive aqui um probleminha Por se eu liguei pra você Pegaram as minhas pop-its e não quer devolver Tá bom irmã, já já eu tô indo aí Meu irmão tá vindo logo aqui na saída Ele vai amassar você Vim, eu não ligo mano, eu tô nem aí Se ele vim eu vou arrebentar ele É o que que cê falou aí mano? Ah, não, 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 eu não disse nada Toma, sai pra você não mexer com meu irmão nunca mais cara Edu cara, que ódio é esse no coração? Pega um pop-it desse aí e aperta cara Se parar de ser estressado Quer tomar outro? Não, 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 não Tchau Acho bom Valeu irmão, você é demais Fala velhinhos e velhinhas Muito obrigada por assistir mais um vídeo aqui no Brisando com o Juan Mas ó, não se esqueça de se inscrever também nos nossos outros canais, tá? É o Brisando com o Rui, Brisando com o Pai e o Brisa Kids Agora, até amanhã no nosso próximo vídeo Às 10 horas da manhã Te espero aqui hein Tchau 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 Tchau